Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão de COD Mobile E galera, hoje trazendo para vocês um assunto bem bacana que é referente ao modo Battle Royale Está circulando uma imagem nas redes sociais do COD Mobile, Instagram, Twitter, Facebook, Reddit, enfim Que é uma imagem bem diferente, referente ao modo Battle Royale, tá bom? Essa imagem que vocês estão vendo aí Quem joga Battle Royale, quem joga COD Mobile já jogou Battle Royale Vai se identificar com essa imagem Essa imagem realmente é uma imagem do modo Battle Royale devido ao HUD ali das armas Beleza, só que quem joga com frequência o Battle Royale já vai notar diferenças Muitas diferenças, coisas novas nessa imagem Primeiro, primeira coisa que vocês vão notar, o ambiente Joinha? O ambiente nunca foi visto até o presente momento dentro do Battle Royale Uma coisa que eu analisei de cara Quando eu bati, eu olhei e falei Caramba, esse ambiente eu nunca vi e não conheço dentro do Battle Royale Aí eu puxei aqui na memória Que eu joguei muito o tutorial do Warzone E joguei muito mesmo, porque eu ajudei vocês naquele evento lá da moedinha Para pegar o Ghost, pegar o Gas, o Price Vocês lembram do evento do Warzone? Sim, joguei muito aquele tutorial E isso aqui me lembra muito o tutorial do Warzone Me lembra demais Só que aqui tá em terceira pessoa, porque é o COD Mobile Beleza? Então, olha só Cara, minha cabeça tá aqui a milhão Tá a milhão mesmo Com muitas informações, muitas ideias para vocês Então, será que eles já estão aí Fazendo a junção do COD Mobile com o Warzone Transformar o nosso atual COD Mobile no Warzone Mobile? Pode ser? Pode Pode ser? Sim Tá bom? Ou também eles podem lançar um outro Um outro somente um COD Warzone Mobile Beleza? Somente Warzone Mobile Mas cara, essa imagem me deixou, sabe? Com aquela pulga atrás da orelha Beleza Esse foi o primeiro ponto que eu analisei O segundo ponto que eu analisei Mais uma coisa do Warzone Chegando Aparentemente vai chegar Tá ali na imagem, tá? Do COD Mobile Que são aí A resistência da placa balística Tá bom? Atualmente a resistência da placa balística Aquela placa que você coloca no teu colete Ela fica no cantinho Então a barrinha na vertical No cantinho esquerdo Próximo ali ao HUD da mochila Do Life, tá? Essa imagem aqui Tá bom? Mostra na horizontal Igualzinho a do Warzone Igualzinho Tem as três Sabe? Tem as três barrinhas Tá? No Warzone também são três barrinhas Igual essa imagem que vocês estão vendo São três barrinhas azuis Maiores que se destacam mais No nosso atual É pequenininha branquinha Do lado do colete Né? É isso? Estou correto, né? Então Mais uma coisa Ai meu Deus Mas aí é o COD chinês No COD Mobile chinês Tem lá aquela questão Da De você Ter aquela barra De ficar lá no gás Enfim Então Eu joguei o COD A beta do COD Mobile chinês Lá na beta do COD Mobile chinês Tinha aquela barra Que você ficava Era tipo uma resistência Do gás Eu joguei Mostrei para vocês Isso também tem no PUBG Mobile chinês Aquela barra de resistência Só que a barra de resistência Diferente Essa que vocês estão vendo aí Na gameplay Tá bom? É a barra diferente Não é isso É maior a barra Aqui são três E do lado Da imagem Da imagem que eu mostrei para vocês Tem o símbolo de escudo Tá bom? Tem o símbolo de escudo Interessante, né? Interessante É mais uma coisa do Warzone Joinha? Mais uma coisa do Warzone Outra coisa também Bem que foi observada Essa imagem Eu vou dar o zoom aí Vocês estão vendo o zoom Na imagem Tá um pouco embaçado A imagem não tá muito boa Infelizmente Eu vou tentar achar Esse teaser Esse vídeo Alguma coisa assim Tá? É... Que eu consigo a imagem melhor Mas Dá para se perceber Que tem um cachorro Um cachorro No COD Mobile Como assim? M2 cachorro? Sim, cachorro Tá bom? Estranho? Muito estranho Muito estranho mesmo Até um seguidor Ontem na live Para quem não sabe Faço live na Twitch Ele deu uma ideia Bem interessante Para quem não sabe O COD Mobile chinês Ele... A China em si Tem diversas restrições Dentro dos seus jogos eletrônicos Tá bom? E uma dessas restrições Tem alguns jogos Que não podem ter zumbis Porque tem um negócio De lá que Zumbi se enquadra em mutilação Enfim É um negócio meio louco lá E alguns jogos Não podem ter zumbis Tá bom? E qual foi a ideia Do rapaz da live lá? Ele falou que Talvez eles possam Substituir Os zumbis Por cachorros A classe palhaço Sabe? Que você joga lá O bonequinho Que fica batendo No tamborzinho Em vez de você Chamar zumbis Vai chamar cachorros Olha que da hora Velho Imagina só Se isso chegar No COD Mobile Global Que seria muito interessante O que que Eu... Eu... Eu olhei o ambiente Da imagem Olhei tudo bonitinho A imagem ali Eu vi diversas diferenças Eu olhei tudo Falei Caramba Bem da hora Tá bom? Só que depois Eu percebi Caramba Que raios de cachorro Tá fazendo Dentro do Battle Royale Por que botaram O cachorro Dentro do Battle Royale Entende? Que loucura Ah outra coisa Tá? Pelo que eu percebi Também Essa imagem É de um Modo de desenvolvedor Porque tem Um símbolozinho Branco ali embaixo Que esse símbolozinho ali São símbolos De desenvolvedor São as pessoas Que trabalham Tem acesso Dentro do game As coisas novas Tá bom? Isso aí Galera Já pode chegar No Servidor de testes Isso aí É a imagem Que eu mostrei Para vocês É muito Semelhante Ao tutorial Que vocês Realizam No MJ Quando todo mundo Vai iniciar O Code Mobile Vai criar uma conta Pela primeira vez Você tem que fazer Lá o tutorial Correto? Vai lá Pega arma Mira Enfim E o tutorial É no mapa Fire in Range E o mapa Fire in Range Tem No multijogador Beleza Então Olha só que interessante Esse tutorial Da imagem Se for realmente Um tutorial Beleza? Se for realmente Um tutorial Seria aí Uma nova área Um novo mapa Nova área Eu já acho difícil Porque o mapa Já é muito grande O mapa do Code Mobile É Um Pearl Royale É gigantesco Cara Eu não sei Porque não existe A lógica De expandir o mapa E colocar mais coisas É muito grande Então acredito Que seja Um novo mapa Um novo modo Um novo mapa Com um novo modo Não sei Mas essa imagem Me deixou Sabe Com aquela A cabeça A milhão Cara Tem cachorro Tem nova área Tem a personagem nova Mostrando a imagem Tem a questão Do escudo Do arzônio O ambiente Parece com o ambiente Do arzônio Então são milhares De coisas Nessa pequena imagem Não tem nem vídeo É só imagem Tá bom? Então Cara Será que eles Estão Linkando aí O O Quad Mobile Battle Royale Com o arzônio Vão Fundir os dois Não vou fazer Um arzônio mobile E sim Vão pegar as coisas Do arzônio E jogar no Battle Royale atual Pode ser Pode ser Tá? Depois que eu vi Isso aí Cara Ficou bem interessante Deu aquela Raipada Porque o ambiente Totalmente novo Uma área totalmente nova Coisas novas Lembrando Isso aqui é do Quad Mobile Chinês Beleza? E Pelo que eu Entendo Pelo que eu Sei O Quad Mobile É uma coisa Só É um jogo Só Todos os modos Que tem Em um lugar Tem no outro Todos os mapas Que tem Na versão global Tem na Garena Tem na Coreana Tem no Vietnã E tem na Chinês Beleza? Até o momento Não tem nada De diferente A única vez Que saiu Algo de diferente Foi o mapa Netdown Totem Que foi o mapa Dos homens Que saiu Somente No Quad Mobile Coreano Mas não sei Por que saiu Por lá E retiraram Bem rápido Ficou bem pouco Ficou com o tempo A única coisa Que foi diferente Mas demais As demais Coisas Mapas São tudo Mesma coisa Não muda nada Alguns Na Garena Tem alguns modos De Battle Royale Que de vez em quando Sai por lá Que é o modo Sem classe Dentro do Battle Royale Para você não usar classe Mas é de vez em quando Mas no geral Os mapas Igual a imagem Que eu mostrei para vocês Os mapas São tudo a mesma coisa Não tem nada de diferente Tá bom É isso que me deixa Caraca velho Será que vamos ter Algo novo já Nesse beta test Vai mudar alguma coisa Enfim Então vamos aguardar Tá Ver se tem realmente Cachorro Cara É loucura Uma imagem Que dá para você Ter mil e umas imaginações Tá bom Eu sei que você Ai M2 Mas eles vão colocar Mais coisas Vai bugar o jogo Galera É o que eles estão Mostrando aqui São coisas novas E eu estou passando para vocês Eu sei que Entrou no assunto Eu sei que o jogo Precisa urgentemente De corrigir diversas coisas Mas eu estou passando aqui Para vocês As coisas novas Beleza Eu sei muito bem Que o jogo precisa De corrigir seus problemas Para que ele consiga Caminhar aí Tranquilamente Mas Também O canal do M2 Games É para informar A vocês As coisas novas Que estão para chegar No game Tá bom Fiquem tranquilos Também que eu estou ciente Estou brigando Para que o jogo Se torne cada vez melhor Belezinha Então fiquem com Deus Forte abraço Se curte o vídeo Não esqueça de deixar um like Inscrever no canal Da Kama Força M2 Games Até a próxima E fui Falou Muito obrigado Tchau Tchau